Música 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 Karo kukengi karo, tudhye tena mberi na mvangu wetu wa kwaruka na nendelea kwerete na ngelea niye mbita kwa kuga na kweka Nendelea kwerete ni tukukura na mugeni wa vinya mnona na jamba, egweta na jamba, egitu tedi ya gotao kiroani maundu masi yasa no teti wa kirenyaga Watole weze dhe ni wake nyangi magataka atika kaonte mirongwena na mguanja, kaonte liya enamea ki mirongwena na kutudhoka, egitu teti ni kaonte ya kirenyaga Nundu rukongoro rarukolia, makiriru wa kusari ya geturwa kia ongavana ni rukongoro vyo Na kukunutule na mundo uutraukire tuwe nisi ya sasi ya kirenyaga waro, nungetu tedi ya gotao kiroani ya teketa ya kariyamwea Na kukunutule na mckemboli ya wakungo, nendu e maidutule ya tongo ya watu mamenye ni tumezi li, itina kumarombo ya Ava studio, mwenye ya wamunde, ayam privilege tukukura wange host jambe mwe, jambe mbedhe, binya ni kore etu, musuku manole wagu terbya kuwa na siasa siya kirenyaga ni siya karawaru Na andu waide makiri ya ne marombo, uwa na mesi, uwa jamba yume tegetego, kanagisikolikea mwea, they ne wa, I think, nungo toera idia mwea, ee, ee, koo, they ne wakiri nyaka county. Na wogu tewe nge, ni aliovoro wa Samuel Gakuba Jogona, uleake, ne mwalimo wa university, uleake ICA, na wogu wende mundo, uwe na mwagusirio, mune ne muno, kana mundo very influential, uwe na mwagusirio, otetire wa kirenyaka, au metemwena, uwa mwea, na wotu, wata makiria, akore tu wakiru tewe na ikundisi, andu waide, na akore wakiru tewe na kouugo, kime nyaka mashinani, niate andu, kirelo kiaoni, kireko na mateta maoni, mariko, asiali tunakarero waku, tole wakura wakitu eri idia, na ningu mwagato wakitu. How is up? Muzuri sana. Kwa hiru wa tewe? Ndine Kauru, nikuwega muno. Kalibo muno kukukwe tokombulu. Asante sana, nashkuru. Kireyaka kogate. Kireyaka ne kuega. Ndine Kauru, nikuwe, no, kukiru riyo wa, kutugiri riyo wa, kutugiri sakoa eko hengwende, wanaiseru yi shiwee wakitu, kereyawa kukiri nasekiru, kereyawa kukiri, kereyawa kakamoseere, niongyeaka kereya, kereyawa korea koreana. Dikira korea kusiri. Dikira korea kukiri. Kwa hengwende. Sam, O que é isso entre vocês e irmãs e irmãs e irmãs e irmãs e irmãs? Eu estou assistindo em Saraní e irmãs e irmãs e irmãs e irmãs que existem em barató e irmãs. O que é o que é o que é? Sim. mas que nós falamos. Eu continuo fazendo isso, e aí eu vou começar o próximo Bye-bye. Obrigado! Nós falamos sobre esse tipo de interesse. Nós falamos sobre ovo, que é o que nós vamos fazer. Nós temos o interesse que se ajudamos. O que é isso? O que é isso? O que é isso? A minha mãe é que eu disse, mas eu não desejo tudo. Eu não sei se você tem um homem mas eu tenho que ir para a sua casa. Então, eu não sei se você tem que ir para o dia e eu não sei se você, mas eu não sei se você, Eu não sei se você tem que ir para o dia. Essa é a vídeo anterior. Para mim, participações, me ensai confiáveis, mas ativemos, por que se tiver alegria para tender. Desenvolvendo a um trabalho de como se transformador, e a nossa participação de a vida. se transforma em geras muitas das últimas dores, Eu estou falando da vida, te lembrou, mas ele tem um convidado. Começa a falar isso. Eu estou aqui um convidado. Eu sempre me conheço como esse time em dia. E o time de larga, me conhece como o time de larga. No time de larga? Sim. E quando eu fiz o trabalho com a��ência de militantes de agora, ficam com os direi. Eu fico atuante ao obrigado. O time de larga foiçoado até que temos!" Você não sabe o trabalho, mas se tornou aqui do coração. O que é isso? O que é o que é o que é o que é? Se você quer fazer um pedaço, você quer fazer um pedaço, você quer fazer um pedaço, Sim. E aí 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 E aí